Boa noite, amigos da Ciência e do Clima! Hoje o canal vai falar de um evento muito, no mínimo, curioso, né? Um meteoro entrou na atmosfera da Costa Rica e provocou uma grande explosão. Bom, até aí isso acontece. Mas o fato curioso é de que um dos meteoritos que se desprendeu dessa fragmentação da rocha atingiu o telhado de uma casa. Isso é mais sorte do que ganhar na lote. Sorte, né? Então, vamos ao vídeo! Se tu está olhando para o mapa da Costa Rica, é claro que curte Astronomia e Ciência. Então desce ali, te inscreve no canal e ativa o sininho. Para não perder nenhum vídeo, fica sempre atualizado sobre esses temas e ajuda a divulgar a ciência e clima de forma séria e sem sensacionalismo. Bom, pessoal, tu está vendo aí esse clarão, que é o clarão provocado pela entrada do meteoro na atmosfera terrestre, que virou uma grande bola de fogo e explodiu. E a câmera que captou a entrada dele, nesse bólido, é a câmera de monitoramento vulcânico que tem lá na Costa Rica. Porque os vulcões lá são monitorados por câmeras, porque se vierem a entrar em erupção, dá tempo aí de avisar a população com antecedência. Os meteoros, eles sempre provocam curiosidade e são um objeto aqui do canal que a gente sempre procura divulgar, sempre procura trazer para vocês. E esse causou mais espanto ainda e muito mais curiosidade, porque um meteoro explodiu na atmosfera e um fragmento é esse meteorito que tu está vendo aí que caiu em cima do telhado de uma casa. As pessoas estavam em casa assistindo televisão, segundo o relato, e ouviram a explosão e o clarão no céu, e logo em seguida ouviram um estrondo no telhado e foram ver lá estava um meteorito. A entrada do meteoro e a explosão foi registrada no dia 23 de abril, às 21 horas e 7 minutos, hora local. Os primeiros relatos foram dos moradores de San Carlos, que é o norte da Costa Rica, como tu viu lá no mapa, que relataram observar uma grande bola de fogo acompanhada de um estrondo muito alto. Vários moradores alertaram o corpo de bombeiros e também a polícia local, porque temiam que o estrondo fosse devido a uma possível erupção do vulcão, mas isso aí foi totalmente descartado. E como eu falei, uma parte desses meteoritos provocados pela fragmentação da rocha na explosão atingiu uma casa na cidade de San Carlos e assustou a moradora da casa, que acionou a polícia. A rocha destruiu parte do telhado e alguns móveis da casa. Essa rocha foi recolhida e está em análise. E a rocha é essa aí que tu está vendo na mão da moradora e está aí o buraco que ela fez no telhado entrando dentro da casa da moça. Bom pessoal, isso que tu está vendo aí são impactos de meteoritos no nosso planeta. Mas tu imagina só um meteorito, que na verdade quando está lá no vácuo ele é um meteoroide. Depois que ele entra na atmosfera e passa a ser meteoro, se fragmenta e algum meteorito consegue sobreviver a esse impacto e cair na Terra, mais de 70% água. Tu imagina o que é a raridade do evento de cair um pedaço desse no telhado da tua casa. É mais difícil do que ganhar na loto. Digamos assim, a probabilidade é menor. Então, quer dizer, essa moça aí está premiada, não premiada em termos de valor, mas em termos de ter sido contemplada com esse evento raríssimo, um meteorito caindo no telhado da casa dela. E enquanto eu estava falando, tu está curtindo aí os vídeos que foram publicados do pessoal que conseguiu captar a queda desse meteoro. Então tá, pessoal, esse era o vídeo que o canal queria trazer para vocês, falando desse fato muito curioso, desse fragmento de um meteorito que caiu no telhado de uma casa na Costa Rica. E se tu curtiu, não esquece aquele dedaço com vontade no like, que ajuda sempre o crescimento do canal, compartilha essa notícia com seus amigos e até a próxima!